Olá criaturinhas, eu sou a Larissa e gente, hoje eu resolvi testar esse esmalte aqui da Madame Glam ele é importado, maravilhoso, tudo de bom, só que aqui tem um segredo nesse treco aqui gente é um esmalte térmico, ele muda de cor de acordo com a temperatura do ambiente, do corpo, enfim, térmico, entendeu? bem legal né? e aqui no vidrinho já mostra né? a transformação dele que vai do clarinho pro mais escuro será que isso aqui deu certo? eu tô muito curiosa pra testar essa transformação já gostaram da ideia? tão doida pra saber se isso aqui vai mudar de cor? é, deixa o joinha no começo do vídeo pra não esquecer lá no final agora vem comigo conferir todo o passo a passo aqui da esmaltação e do testando será que vai ficar roxo gente? tá tão clarinho né? olha só, tá o lilás tão clarinho vamos ver se ele vai ficar roxão antes de usar o esmalte lilás, aqui eu já apliquei um top coat em todas as unhas sequei na cabine pra poder receber o esmalte colorido, tá gente? aí tá dando esse brilhinho aqui porque todas as unhas já estão cobertas de top coat em gel e aqui está o esmalte escolhido para o teste de hoje esse esmalte gente, ele é em gel e tem o efeito camaleão, tá? começa com essa cor clarinha e pode mudar de acordo com a temperatura fica roxo, o nome dele é Cup of Tear olhem essa cor, magnífica né? eu já fiquei doida aqui, só dele ser lilás assim, que é bem diferente na tampinha também é bacana, ó, a cor vem desse jeito então, aqui eu vou fazer uma esmaltação americana que é daquele jeito que o pincel não encosta na cutícula e nem nos cantos da pele, tá? porque assim gente, esmalte em gel, pra limpar, é um pouquinho chato então eu prefiro fazer assim mas se encostar tem como limpar? tem, basta pegar algodão, palito e removedor e tirar os cantinhos que vai sair numa boa ó, uma camada, não é grossa, tá? camada fina, pra dar aquela cobertura esmaltei todas as unhas e agora eu vou secar na cabine por 2 minutos rapaz, esse negócio esquenta, viu? hum, já tô é suando aqui prontinho, acabou o tempo aqui ele tá seco, gente só que o esmalte em gel tem um negócio que fica parecendo um grudizinho em cima aí tem que limpar isso, tá? pra poder fazer a próxima camada dá pra limpar, né? esse grudizinho que fica porque parece que o esmalte tá molhado usando álcool 70 põe no algodão e passa por cima tira todo aquele negocinho que tá grudando e o esmalte fica lisinho tentei usar removedor mas o resultado não foi bacana meio que estragou o esmalte unhas limpas, né? tudo bem seco porque aquela cabine seca rapidão e vou fazer mais uma camada nessa mão e terminar a mão direita também, né? porque ela tá sem esmalte completar tudo todo esmaltado, lindo, maravilhoso, lilás o esmalte ficou meio fosco depois que você passa o álcool 70, né? ele fica fosco assim e pra dar aquele brilho bonito agora vou usar esse top coat gel ele é de finalização transparente nossa gente, esse top coat tem um cheiro forte e aplico uma camada fininha não vou colocar uma camada muito grossa porque ele começa a escorrer nos lados aí suja tudo pra limpar um pouquinho chato e fazendo o mesmo esquema esmaltação americana sem encostar e aplico em todas as outras unhas também novamente, mãozinha na cabine por mais dois minutos acabou! ó gente, o top coat também fica com aquele aspecto grudento aí eu vou fazer o mesmo processo de limpeza que eu fiz no esmalte colorido passando algodão e álcool 70 pra deixar tudo limpinho e liso agora sim o processo de esmaltação tá todo feito, ó seco, totalmente seco pode esbarrar que não vai borrar e o brilho tá maravilhoso e agora é a hora do teste, gente pra saber se esse negócio aqui vai mudar de cor, né? e ficar mais escuro nesse primeiro potinho tem água quente morninha, né? e aqui água fria e gente, a cor do esmalte aqui lelás clarinho ele fica assim quando tá quente tá calor fica dessa cor bem clarinha vou mergulhar as unhas na água fria mudou de cor mudou de cor gente, ficou roxo olha que legal uau ficou até um degradê porque aqui tá muito calor em Brasília tá surreal, gente tá muito calor já tá ficando clarinho ali, né? vou molhar mais um pouquinho pra ele ficar bem roxo de novo olha o efeito que isso, gente? esse esmalte gringo é muito legal e agora na água quente, ó ficou clarinho de novo que irado muito, muito, muito legal eu amei esse resultado super aprovado, hein? muda de cor mesmo agora bem de pertinho pra vocês verem, ó olha o efeito uau é mágica o que é isso? muito legal mais uma vez na quente morninha, né? se não, quente que pela os dedos ficou muito legal olha que top gente do céu eu tô chocada chocada assim sabe aquele emoji com a mão na carinha? tô pasma que esmalte é esse da Madame Glam? caramba realmente ele é térmico é um esmalte camaleão muda de cor de acordo com a temperatura nunca tinha testado um esmalte assim eu tô boba boba ele é muito legal, né? eu até peguei aqui uma bolsinha de gelo porque aqui, ó tá quente, né? mas já começou a mudar de mão só porque eu segurei olha só só com a mão aqui, ó tá ficando roxo olha aqui o indicador olha só isso, eu só tô segurando essa bolsinha de gelo, gente e ele tá mudando ou seja não precisa mergulhar a mão exatamente na água pra mudar de cor se você tiver pegando um vento quente vai ficar claro se você tiver no frio vai ficar escuro esse esmalte é muito legal olha aqui tão vendo isso o dedão que tá bem clarinho, ó vai ficar roxo só de encostar o dedo no frio uau eu tô muito besta gente que esmalte irado dependendo, né? de onde você tá sempre vão estar diferentes vão ficar manchadinhas assim ou no degradê natural caramba eu tô eu amei eu não sei mais nem o que eu falo e aí o que vocês acharam? hã? alguém aí já usou um esmalte térmico assim que muda de cor? se vocês já usaram contem pra mim aqui nos comentários e digam também o que vocês acharam desse daqui da Madame Glam gente muito legal tô que nem menino brincando aqui, né? agora eu peguei um secador pra vocês verem a mudança de cor brusca desse lilás aqui roxo sei lá, gente que cor é essa aqui que eu tô toida vai ficar bem clarinho olha só que louco caramba fiz aqui agora dois testes diferentes e vocês comprovaram que esse esmalte é bom ele muda de cor mesmo e tá ficando roxo aqui ó porque eu tava segurando a bolsa de gelo tão vendo? minha mão ainda tá fria uau ai gente tô doida e ó lá no blog eu vou deixar muitas fotos mais informações da Madame Glam aqui na descrição também, tá? pra vocês conferirem tudo gente que irado não contem tudo pra mim tá bom? contem tudo vou ficando por aqui com as minhas minhas efeito camaleão ó uma mão escura outra clara vou ficando por aqui beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau uau só mais um pouquinho peraí tchau tchau